Então, vocês estão vendo que tem uma carcaça pra essa direção? Só tem um pequeno problema. Dois Dilophosaurus acabaram de ir exatamente pra esse local. Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos ter que utilizar as nossas habilidades para driblar os Dilophosaurus e assim tentar obter alguma carcaça, porque, obviamente, a gente tá com fome. Beleza, então. Vamos seguindo aqui. E eu vou tentar, de alguma maneira, desviar daqueles Dilophosaurus. Eu acho que até eles já estão naquele lago ali da frente, junto com a carcaça. Se é que a carcaça tá lá no lago, né? Não sei. Mas parece que é pra essa direção mesmo. Acabei chegando aqui naquela carcaça, só que ela virou um esqueleto, infelizmente. Eu acho que os Dilophosaurus comeram o que sobrou e foram embora. Então, provavelmente, eles ainda estão por aqui. Esse local é mega propício pra ser atacado. Eu vou tomar uma água só pra poder, né, ficar mais tranquilo. Nossa, que medo. Eu acho que eu vou subir nessa árvore. Vamos lá? Pronto. Só pra dar uma olhadinha, porque assim a gente fica seguro, né? Também tem uma visão panorâmica aqui do território. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Pelo visto, não. Beleza, galera. Tá suave. Tô até escondido aqui atrás da folha, completamente camuflado. Qualquer coisa a gente pode fazer esse sinalzinho aqui, ó. Se liga. Ó. Ó. Tá vendo ali, ó? Ó o pescocinho. E olha só. Temos uma carcaça aqui. Nossa. Vamos tirar um pedaço, né, galera? É uma carcaça de Carnotauro. Não, de Lofossauro. Vamos lá. Se alimentando aqui. Vamos devorar tudo, galera. O máximo possível que a gente vai conseguir. É. Parece que, na verdade, a gente tá meio ferido. Mas tudo bem. Vamos devorar aqui a carcaça. Aí, ó. Já tá subindo. Perfeito. Muito bom a gente ter encontrado essa carcaça de Lofossauro. Aí. Quase 100%. Pronto. Perfeito. Agora a gente sobe nessa árvore aqui. E vamos ficar bem na parte de cima. É. Tem que ficar basicamente... Opa. Aí. Pronto. Tem que ficar basicamente em lugar seguro, né, pessoal? Não dá pra ficar lá embaixo. Ainda mais com uma carcaça que pode chamar a atenção de geral. Alguns momentos depois... Eu estou aqui em cima agora ainda me curando devido ao ferimento que a gente acabou adquirindo por estar com fome. A carcaça ainda está lá embaixo. Até agora não chegou ninguém, o que é muito bom. Eu tô de boa descansando aqui, ó. Que vida boa. Oh, oh, oh. Que vida boa. Olha só o que temos lá embaixo. Eu acho que é um Tenontossauro e um Hipsy. Não tenho certeza. Eu vou tentar pegar um deles. Eu já tô chegando aqui bem na manha. Calma. Não podemos nos precipitar também. Aí, ó. Vamos ver se consigo parar bem em cima. Eu já não tô enxergando. Cadê? Ali, ó. Vou tentar saltar em cima. Foi. Agora. Olha. Nossa. Caí muito longe. Mordi. Mordi. É. Caraca, me acertaram legal. Tá louco, velho. Aqui, vamos subir. Eu tenho que cuidar pra não ficar exatamente no rabo deles, né? Pra eles me acertarem. Ó, correram pra lá. Beleza, é agora. Vamos atrás. Vamos ver se a gente consegue atacar aquele que tá bem ferido. Já tá ficando de dia, o que é muito bom. Mas, por enquanto, tá meio escuro. Ué? Desapareceram? Não acredito que eu perdi o rastro deles. Escutei alguma coisa pra cá. Será que ele tá gritando pra chamar o pai ou a mãe, sei lá? Eram dois filhotes. E eu achei que um era um hippie, mas, na verdade, os dois eram tenontos. Ah, mas olha só. A gente já tá chegando na fase subadulta. Então tá muito perto da gente poder resistir um pouco mais. Mas, infelizmente, acabou que aquele tenontinho se deu melhor que a gente, né? Deu um dano legal até. Eu acho que acabei de encontrar um grupo aqui na frente. Não sei do que se trata, mas é um grupo. Pode ser que seja de Omni Raptor, pode ser que seja de Herreira, até tenonto. Não deu pra ver. Aqui, ó. E é tenonto, velho. E era meio grande, né? Sei lá. Correu aqui pra cima. Vamos seguir. Aqui, ó. Olha só. Ali o tenonto. Eu vou subir aqui, ó. Olha ali. Eu tô do lado deles. Mandei amizade. E o cara tá todo arrabado aqui, ó. Ô, qual é? O cara me ameaçando. Ó, tá ali o outro. Nossa, passou um estego correndo também. Ih, rapaz. Encontrei aqui os pais. De fato, aqueles pequenos filhotinhos estavam gritando pra tentar localizar a família. E eu acho até que um daqueles integrantes ali, de repente, era um tenonto. O filhotinho que eu ataquei. Mas parece ser meio grande aquele ali, ó. Que tá no meio do mato. Tá, acabaram indo lá pra cima, ó. Tão correndo. Nossa, eles são muito rápidos. Dá até medo. Ainda bem que a gente tá em cima da árvore aqui, completamente protegido. Depois de ter passado toda aquela loucuragem, cá estamos agora em cima de uma árvore descansando novamente. E eu estou em um local devidamente interessante, porque eu consegui alimento. A propósito, um javali muito parecido com aquele a gente conseguiu caçar, tá lá atrás. Aí eu consegui me alimentar e agora cá estamos até com 51%, o que é muito bom. Já estamos até que relativamente grandinhos, embora não, né, na fase sub-adulta ainda. E eu vou descer aqui dessa árvore, vamos lá. Aí, ó. Pronto. Eu vou chegar aqui pra me alimentar e temos um pequeno problema. Tinha um piteira agora há pouco aqui, ele tava rondeando tentando pegar minha carcaça. Só que ele desapareceu. Eu não sei se ele tem um ninho aqui perto. Eu acho que, na verdade, ele tem um ninho ali na base humana, que eu tinha visto ele voltando pra ali. Me pareceu que tinha, pelo menos. E cadê minha carcaça? Ela tava por aqui, velho. Ué? Cadê minha carcaça? Ah, tá aqui pra trás. Beleza, ela tá bem aqui, ó. Muito bom. Vamos nos alimentar. E tem um outro problema também. Eu tô ficando com muita sede. Eu não sei se tem um lago aqui perto. Até, na verdade, vou ter que dar uma olhadinha. Mas antes, vamos passar ali aonde o piteira mora. Vamos ver se ele tá aprontando alguma coisa. O bom é que a gente pode gastar a estamina à vontade, né? Ficar cansado porque a gente consegue descansar rapidamente também. O que é muito bom. E eu tinha visto o piteira bem aqui, ó. Ele saiu dessa torre. Foi ali rondear. Voltou pra cá. Não sei se ele tá aqui ainda. Vamos ver. De repente tá o ninho dele ali, ó. E eu acho que eu vi alguma coisa mesmo. Aqui, ó. Sabia, galera. Temos um pedaço aqui de ninho, na real. Vamos ver se ele tá por aqui ainda. Ele pode ter saído, na verdade, pra pegar água ou alimento. Então, sei lá. Se bem que alimento, ele pode ir no javali ali. O bom é que aqui também tá cheio de alimento agora. Já que temos uma cabra e outro javali, o que é muito bom. E eu vou ter que ir descer agora. Porque eu vou ter que procurar água. Se pá, esse piteira realmente foi procurar água. Consegui encontrar um rio aqui, o que é muito bom. Finalmente. Só torcer pra gente não ser devorado por um deino. Eu tô falecendo, velho. Olha isso. Estamos em estado de ultra calamidade agora. Aqui, ó. O bom é que aqui, pelo que parece, vai ser difícil a gente sofrer um ataque. Tipo de um deino, né, no caso. Chegando aí. Toma a aguinha. Finalmente. Aê, galera. Olha só. Tem alguma coisa ali do outro lado, ó. É peixe aquilo? Será que tem alguma coisa caçando os peixes? É um Bapion? Peraí que eu vou dar uma conferida aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Nossa, velho. Passou um tubarão aqui. Pô, eu acho que não é um Bapion. Eu acho que era esse mesmo peixe aí que a gente viu agora. Aí, ó. Agora sim a gente tá supimpa, velho. 100%. Em relação à comida e em relação à água. Não tão em relação à comida, na verdade, mas estamos bem. Acho até que dá pra gente voltar lá pra cima. Agora que a gente sabe que tem água aqui, dá mais uma averiguada. Já estou aqui novamente na base humana, o que é muito bom. Dessa vez me recuperando, né? Tentando ali regenerar a nossa estamina, já que cansamos. Tô de olho naquele ninho do piteira, só que ele não retornou até agora. O que indica que ele abandonou ou foi devorado. Pode ser. E a gente tá lagarteando aqui no sol um pouco, pegando aquele solzinho. E, bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Vamos ficando aí para uma próxima aventura na parte 2. Então, eu espero vocês. De repente, a gente já decara com outras coisas sinistras por aqui. Beleza? Valeu, até mais e tchau. Fui! Fui!